Quais são as vantagens de você ser casada com o seu empresário? Você incluir ele na sua agenda? Saber que a sua vida é muito atribulada e você pode chegar em casa e você ter um benefício ali, o benefício da virilha dele. É mais fácil ser casada com o empresário? Ou é difícil trabalhar junto? Não, é... Os dois. A gente fala de trabalho o tempo todo, mas é gostoso porque é uma realização pessoal dos dois. E a gente só não fala de trabalho na hora que a gente tá... Que a gente tá trabalhando. E também... E é muito gosto. O que você perguntou mesmo? Eu também tenho dito completamente. Eu perguntei se você fez o balé aquático. Você acha... Mas alguma vez você já brigou com ele de repente? Isso acontece, acontece. Quem fala que não acontece é mentira. Qualquer... É verdade. Liga o profissional aqui, esquece o pessoal. E na hora que volta, que acabou o show, nem lembro que eu briguei com ele. Isso é... A música tem esse poder. Agora, ainda é melhor do que ficar tendo que ouvir cantada barata dos homens, né? Péssimo. Porque esse é o quadro... Vem que eu tenho herpes. Vem pra cá, Daniel Furló e Marco Gonçalves. E meu amor... A gente vai estar dançando na balada, dançando normal, como se dança esse jingle. E vão chegar dois nerds, dois homens esteticamente muito prejudicados, pessoas feias, com os famosos caras de ovo. E vão chegar na gente, vamos ver como você reagiria e como eu reagiria numa coisa dessas numa balada. E aí, beleza? Topzera? Topzera? Topzera, eu vou te chorar. Então, achei vocês duas double top. E queria saber se as gatas querem trocar telefone comigo e pá. Não, eu gosto do meu. Adoro o meu. Você quer trocar com ele? Não, porque a gente tem smartphone. Tá, beleza. De nada. Tchau. Boa noite. E aí, linda? Nossa, o mais prejudicado é esse que deu. Eu não sou traficante, mas eu queria tomar sua boca. Só que a tua cara é uma droga. Valeu. Nossa. Tá descendo o trem, né? E aí? Beleza? Beleza. Então, é... É... Quero falar pra vocês o seguinte. Quero falar pra vocês o seguinte. Nunca vi gata tão bonita e queria me declarar, queria que você conhecesse meus pais. Beleza? Não? Essa é a tua cantada? Eu sou um cara de família e pá. Vocês têm cachorro? Ignora. Que merda. Ignora. É uma coisa mais escuta. Quer pensar em meus pais? Meu pai é PM, filho da puta. Tá tendo a estoura na tua cara, babaca. Pensa antes de falar comigo, meu irmão. Desculpa. Você tá de patina? Tô dançando, tô dançando. Tênis de rodinha. Tão curtindo o som? Você tem pênis? Não. Você pode usar o meu. Ah! Ah! Nossa! Eu não consigo enroscar um pênis PP no tamanho G. É isso, é PM, vamos embora com essa parte!